E ora, boas salvas, aqui quem fala é o Ruben e estamos aqui por mais um vídeo de FIBA 17 com o Porto. Bem pessoal, ele estava aqui a ver, né, como sempre. Um bom treinador tem a ver o resultado das outras equipas. E o que é que eu vi? Arauca 1, Tondela 2. Estoril 1, Benfica 0, pessoal. Porto Bolonenses, tenham calma. E agora Braga Sporting. O Benfica já ficou de lado. Já é menos preocupação para nós, estão a ver? Mas agora o Braga e o Sporting ainda nos podem lixar. Mas um deles vai ser eliminado. E espero que seja o Braga. Por causa que eu com o Sporting eu jogo melhor. É. Ah, aqui estão os resultados todos. Isto não interessa, pessoal. O que interessa é que nós para este jogo nós vamos levar com o plantel. Não sei, por causa que eu ainda tenho que fazer. Colica, não. Taça. Este aqui mesmo. Não. Não, 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 não. Nós vamos tirar aqui alguns, né. Nós vamos tirar aqui alguns. Ou tá, aí, tal, e tal, e tal, tu vens para aqui. Rubenev. Rubenev. E por aqui vem, tal, tu, e tu, tu vens para aqui. E já. Fica assim, pessoal. Eu rejeitei uma proposta do José Sá. Não, uma não. Rejeitei, não. Eu mandei uma contra-proposta ao Milan e ao Valência por 19 milhões. Mas pronto. Isto aí é outra coisa que nós vemos depois agora. Que nós temos de estar preocupados é aqui na taça. É para ganhar, né. Portanto, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, para a taça de Portugal. É a taça portuguesa que eles dizem. O Télias. A minha foto é o Télias, pessoal. Respeito. Respeito pelo Télias. Isto é para ganhar, pessoal. Atenção. Simon. Simon. Gol. E o Porto a fazer o primeiro da noite, pessoal. Simon a brilhar de novo. Com um grande passe de Otávio. Sinceramente, um grande passe de Otávio. E o Simon a colocar no cantinho, pessoal. Agora, faz a não ter hipótese. 1 a 0, pessoal. Ui, atenção, 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 atenção. Casilhas está lá. A máquina do Porto. Boa, Simon. Vai, Simon. Vai, Simon. Vai, Simon. Simon. Gol. Simon faz o segundo da noite, pessoal. Segundo da noite e segundo dele, pessoal. Já avisou na partida. Sim, senhor. Sim, senhor. Isto é um sabor, pessoal. Isto é um sabor. Sim, senhora, pessoal. Aqui, nós já recebemos ali o ressalto dos jogadores do Bolonês. Outra vez, um passe de Otávio. E o Porto está aqui a ganhar 2 a 0, pessoal. Só o Bolonês. Casilhas está lá. Acabou, pessoal. 2 a 0 para o Porto. 2 gols de Simon. E o Braga e o Sporting, eles ainda estão 0 a 0. Portanto, isto para nós é bom. Não. Ou foda-se é igual. Muito bem. Muito bem. Simon quase que ia fazer o hat-trick, pessoal. Foi muito bem a jogar pelo Porto. Um cortamento mortífero de telhas. E Simon a desperdiçar ali a oportunidade de fazer o 3 a 0. E fazer o seu primeiro hat-trick aqui no Dragão. Leonardo Suérez. Simon. Ainda Simon. Ainda Simon. Oh! Onde é de trás? Isto aqui é um crime. Isto aqui é um crime. Vai, Simon. Vai, Simon. Deu a Otávio. Otávio. Olha o Simon. Atenção a Simon. Atenção. Simon. 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 Há trick. Há trick. Há trick não. Boa. Boa. Vai, Porto. Vai, Porto. Vai, 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 vai. Que saco. Que saco. Lindo. Hernani fazer aqui o golo pessoal. Que lindo golo. Lindo golo de Hernani pessoal. Sim senhor. Eu próprio admito que o golo ele foi lindo pessoal. Ali ele simula o remato e ele remata. A bola vai aposta e entra aí o estádio. Todo salta e tudo. E é o gol do Porto. Hernani. O saludo de merda do Porto e tal. Gol. Nós vamos aproveitar e fazer aqui algumas alterações como vocês sabem né. Não é. Basel entra. Tu está na hora de sair. Anda para o lado. Exatamente. E tu vens entrar. Ah. Jura que eu não trouxe o coiço. Olha fica assim. Eu não trouxe o Braimi pessoal. Mas pronto. Deixa ficar assim pessoal. Acabou a partida pessoal. Ganhamos. 3-0. Estamos nas minhas finais. O Hernani está ali a pedir. Obrigado. Obrigado. Não sei. E o Braga e o Sporting eles foram a Ponga Merto. E o Braga ganhou. O Braga ganhou pessoal ao Sporting. Estamos fodidos. Esta aqui se calhar vai ser a nossa primeira contratação pessoal. 4 anos. Titular chave. Titular chave. Titular chave pessoal. O nosso Donnarumma. Aham. Chegou de alusinado. Outro chegou de alusinado. Otávio. E podemos pedir salários. Danilo Pereira. Isso fazemos depois. Vamos lá pessoal. O que é isto? Melhores que isto em casa. BAU! BAU! Em primeiro pessoal. Isto sim. Isto sim é classe de um clube pessoal. Isto é para ganhar. Isto é para ganhar. BAU! Esquece. 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 Esquece que aqui é a Braimi. Esquece que aqui é a Bra... Ai Jesus que defesa mano. Defendi. Defendi mano. Porto de Canis não vai lá pessoal. É que nem na visão real. É que nem na visão real. Fogo! Isto é classe defende tudo mano. Tal. Já assim. Agora faz assim. Agora faz assim. Assim. Avanço para aqui. O Inato judei aqui. E quase que era o primeiro. E quase que era o primeiro pessoal. Viram? Acabou a primeira parte pessoal. Zero a zero. Está a ser muito difícil. Não. Não está a ser difícil. Está a ser difícil. Onde está lá dentro? Como assim? Houve dois cantos. E só o remate é que foi a baliza. Palmas FIFA. Palmas FIFA. Palmas FIFA. Tchau. Foi bem chegado pessoal. Vai 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 vai. Entra na área pá. Oh my God. É impossível de marcar pessoal. É impossível. E nós vamos aproveitar. E já vamos fazer algumas alterações. Está a ser impossível pessoal de marcar. Pelo amor de Deus. Fogo. Anda cá. Alguém? Alguém? Pronto. Saiu. Saiu. Saiu o senhor árbitro ali. Ah fogo man. Segundo é pá de seguido pessoal. Caralho. A sério. Que nervos. Fogo. Que azia pessoal. Não. A sério pessoal. Aziei. Não fazia nada e ganho. Não fazia nada e ganho mesmo. E vamos ver o que se vai passar aqui. Ele teve um C e não salve nada. Perceber a FIFA às vezes pessoal. Perceber a FIFA. Perceber a FIFA. Três cartas. Proposta de transferência. José Sá. Eu já o vou vender. Portanto. Perceber a FIFA. Perceber a FIFA. Perceber a FIFA. Perceber a FIFA. De 19 milhões. Tal pessoal. A nossa primeira contratação. Esgui. Pronto. Eu sou Naruma. Fogo. Cara. Após a transferência. Vá. Tal. Eu sou Naruma pessoal. Ele já está aqui. Não. Não está. Mas já vai ficar. Por causa que o C e Sá. Ele vai embora. E o C e Sá. E o C e Sá. E nós vamos ficar sem guarda-redes. Uuuuh. Isto é. Se eu não. Nós só vamos ficar com guarda-redes. Pessoal. Proposta de transferência. O C e Sá. Ele. Ele já se vai embora. Acho foi ele. Oi. Ah. Dezenove milhões. Dezenove milhões. Foi o Valência. Eu já o vendi. Eu já o vendi. Tipo. WTF. Rejeitou ele? Rejeitou o pessoal? Não percebo, pessoal. Moças Simão. BFF. BFF. Caralho. Caralho. É isso? Este cara aqui não sei. Não sei. O. O. 58. Que as 60. Que as 60. Que as 60. Bem pessoal, por hoje é tudo, espero que tenham gostado e fui!